Olá, você já observou aquela bolinha na pálpebra chamada calásio? Eu sou Thiago, médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre o que é o calásio. O calásio é uma bolinha que a gente tem na nossa pálpebra. De maneira geral, ele se apresenta como uma bolinha tranquila, não tem sinal, muito sinal de inflamação. Nos estágios iniciais da formação do calásio, tem. Essa bolinha fica um pouco mais vermelha, um pouco mais inflamada, mas nos estágios crônicos, os estágios em que as pessoas começam a se preocupar, muitas vezes vai no consultório, ele está num estágio mais tranquilo, que não tem uma secreção, não está muito quente aquela região ali. Para entender a formação do calásio, a gente tem que entender que a nossa pálpebra é formada por diversas glândulas de meibômios, cerca de 25 a 30 na pálpebra superior e cerca de 25 na pálpebra inferior. Essas glândulas, elas são responsáveis pela produção de gordura. Em períodos mais quentes, alguma alteração hormonal, algum estresse térmico, algum estresse que a pessoa tenha de maneira geral, ela pode ficar com uma funcionalidade alterada e começar a acumular gordura nos seus ductos e essa gordura acumulada vai formar o calásio. É importante ressaltar que o calásio normalmente não tem ali uma infecção, não tem bactérias fazendo uma infecção local. É uma inflamação dentro dessa glândula que ela começa a ficar disfuncionante, vai enchendo de gordura, enchendo de gordura. Uma hora o corpo encapsula essa gordura, isola aquela glândula e ela fica aquela bolotinha, que você vê, as pessoas incomodam um pouco esteticamente. Nos estágios mais crônicos, ela não causa dor, você põe o dedo, movimenta ela de um lado para o outro e ela não causa ali muita inflamação na região. Para evitar a formação do calásio, quando a gente já tem ali uma formação de uma nodulação, a pálpebra um pouco mais irritada, às vezes o olho com uma sensação de areia, é importante a gente fazer compressas quentes. E essas compressas podem ser feitas com bolsas térmicas próprias, colocando na região, ou com uma toalha quente, com a temperatura de cerca de 30, 40 graus, deixa ela bem úmida e faz a compressa local. Isso vai favorecer a drenagem desse conteúdo da glândula, com uma medida simples, fazendo essas compressas cerca de 15 minutos durante 4 vezes ao dia. E também essa limpeza da região local com shampoo neutro, aquele amarelinho da Johnson de lavar a cabeça de criança, ou com algum produto específico, como o Cistane Lidio Wipes ou FlexClean, todos esses produtos são capazes de fazer a limpeza da região para facilitar essa drenagem da glândula e evitar a formação do calásio. Isso são medidas simples que você pode fazer em casa e evitar que o calásio se forme. Agora, quando ele já está mais calmo, que aquela região ali já está incistada, que o caroço já está bem formado, aí não tem como resolver mais com esse tipo de tratamento. Essa medida de limpeza e de aquecimento continua uma medida importante para não formar outras nodulações, não formar mais calásio. Mas quando ele já está estabelecido, aí cerca de 2, 3 meses que ele já se formou, a indicação é cirúrgica. Então faz uma microcirurgia para a drenagem local, faz uma incisão, tira todo aquele líquido e o calásio se desfaz. É dessa maneira que a gente trata. O calásio é uma condição benigna, geralmente não tem repercussões muito piores, incomoda muito esteticamente a pessoa que tem. Muitas vezes ela procura o serviço oftalmológico por incomodar a estética, mas geralmente não está associado a outras complicações, não atinge outras áreas oculares. Se você tem o calásio, observa que ele está se formando, faz essas medidas em casa primeiramente. Se não está resolvendo, procure imediatamente um oftalmologista, porque às vezes um tratamento adequado evita que você precise passar por um procedimento cirúrgico no futuro. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu vou te pedir para você se inscrever, deixar o seu like, ativa o sininho para as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se você já teve calásio, ou conhece alguém que teve calásio, tem alguma experiência com calásio, deixe aqui nos comentários, eu vou gostar de interagir com você, saber um pouco da sua história, e quem sabe a sua história pode ajudar outra pessoa que lê o comentário aqui. Então espero ter descomplicado um pouco mais sobre o calásio, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, um abraço!